O Comitê Olímpico Internacional afirmou neste domingo que a atleta de Belarus, Kristsina Tissimanouskaya, está com autoridades no aeroporto de Tóquio. A desportista, que pediu ajuda ao comitê, disse que se sente segura no local. A atleta bielorrusa foi obrigada a suspender sua participação nos Jogos depois de ter criticado publicamente sua federação. Essa informação foi divulgada pela Fundação Bielorrusa de Solidariedade Esportiva. Já o Comitê Olímpico Bielorrusso, dirigido por Viktor Lukashenko, filho do presidente do país, Alexander Lukashenko, afirmou em nota que a atleta teve que suspender sua participação nos Jogos por decisão dos médicos, devido ao seu estado emocional e psicológico. Uma declaração classificada como mentira pela atleta. Kristsina criticou sua federação ao afirmar que foi obrigada a participar do revezamento de 4 por 400 metros, quando inicialmente deveria correr nas provas de 100 e 200 metros, devido à quantidade insuficiente de testes antidoping realizados por outros dois atletas bielorrusos. O incidente ocorre quando o regime do presidente Alexander Lukashenko mantém dura repressão aos seus oponentes, jornalistas e militantes, com a intenção de encerrar definitivamente o movimento de protesto que surgiu em 2020 contra sua reeleição para um quinto mandato.